Sinto muito pelos pais e mães de hoje, sendo eu mesmo pai, e sabendo uma razão, estou tentando levar meus filhos para longe da nossa cidade. Não temos nenhuma escola cristã lá. E quero levá-los para algum lugar onde serão educados na escola. Em uma escola verdadeiramente fundamental, onde aprendam a amar ao Senhor. O ensinamento que posso lhes dar em casa, todavia eles saem com esse povo mundano. O diabo é um sujeito astuto e empurra isso para dentro deles. Se você os mantém sob o Espírito até terem idade suficiente para receber o Espírito Santo e saber do que se trata tudo isso, então Deus cuidará do resto. Mas, primeiro, eles têm aqueles dias de adolescente. Agora, toda pessoa pensa em seus filhos. Enquanto eles estão sob suas asas, você pode vigiá-los. Mas, uma vez que saiam de sob as asas, então o diabo tem todo o Oscarzinho que pode aí fora para fazer companhia aos seus filhos, que é infiel, evio e diabólico e tudo mais. Deus nos ajude!